A participação do primeiro tenente Lindomar, uma apreensão de drogas no bairro Vila Celeste, lá na rua João de Barro. E um conduzido e drogas apreendidas. Tenente Lindomar nos traz mais detalhes desta operação. Tenente Lindomar, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Correto, né? De posse aí de um... Isso denúncia significado em 181, o qual relatava o traço de drogas para o indivíduo ali na rua João de Barro. Esse local já foi alvo de operação anterior nossa, já com prisão, deixou o autor lá, na mesma prática de traço de drogas. E na idade de hoje, deslocamos para fazer a verificação. E nas chegadas dos militares, estavam sentados ali na entrada da residência, na escada. E ao avistar os militares, já se assustou com a presença policial, evadiu para o interior da residência, segurando a aparentância entorpecente, jogou alguns materiais ilícitos pela janela. Realizamos o adentramento tático. Esse nível foi abordado no interior da residência. E os objetos que ele dispensou, a gente viu que tratava-se de 14 pés de craque, mais 4 papelotes de cocaína. E o que chamou atenção, ele tinha uma criança de 10 anos, né? Um sexo feminino. E estava com um volante, assim tudo, a gente perguntou a ela, estava com um balanço de precisão, né? Ali nas vestes. Que foi apreendido, acionado a policial feminina. Deslocou no local. E foi, então, somente deslocalizado com essa criança. No quarto também foi localizado mais duas poções de maconha. E além de R$ 218,00 em dinheiro trocado. O autor, mais uma vez, foi preso pelo crime de tráfico de drogas. E pela suposta corrupção de menores, né? E conduziu a delegacia de polícia civil do centro de Patiga. Mais uma vez, fica presente aí a participação efetiva da sociedade, né, Tenente Lundamar? Correto. É um indivíduo aí que, mais uma vez, né? Eu estava ali realizando na prática o mesmo crime, né? Trafo de drogas, vendendo entorpecentes. E, mais uma vez, preso em flagrante, né? Com materiais ilícitos ali. E, infelizmente, ele é presente de três crianças, né? Além dessa criança de dez anos, tinha mais dois menores ainda, né? E, infelizmente, né? A gente deparar com essas circunstâncias. Mas, mais uma vez, foi conduzido, preso, né? E está à disposição da autoridade policiária. Isso pode agravar perante a justiça a situação toda, né? O ETA a gente deixou bem delineado lá no histórico da ocorrência, né? Uma vez que a utilização de menor para a prática de crime ali, pode configurar um crime previsto no Estatuto de Criança e Adolescente, né? Corrupção de menores. E, além do crime, o tráfico de drogas também foi preso em flagrante. Então, quer dizer, a natureza da ocorrência foi tráfico e corrupção de menores? Correto, exatamente. Na natureza principal, o tráfico de drogas, né? O crime mais grave. E a gente vislumbrou a questão da corrupção de menores, uma vez que ele escondeu uma balança de precisão nas vestes da criança de dez anos, né? Da filha dele, ao que parece. E, realmente, além de mais duas crianças menores, naquele meio, né? Ele fazendo a venda do Estatuto de Criança, aquelas crianças presenciando aquilo, né? Vai crescer como um bom exemplo aí, né? Tenente, e o senhor estava dizendo que, então, já tem passagem, né? É um camarada que já conhecia de vocês com registros anteriores. É, com a minha própria unição, o centro de Jair também, mesmo local, mesma coisa, fazendo tráfico de drogas, foi preso anteriormente, né? E, mesmo vez, quando se solta, né? Mais uma vez, continuou ali praticando o mesmo crime, né? Venderam os tropecentes. E os policiais que trabalharam sob o comando do primeiro-tenente Lindo Amar, nesta ocorrência? Vai estar, Lindo Amar, com o comando tático, a tática móvel 01, né? Comandada aí pelo Sainto Jaide. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. ... ...